Então a gente está finalizando aqui o tratamento com a Dona Maria Benck aqui, né? E ela quer falar um pouquinho como que foi o tratamento dela pra vocês. Conta aí pra você como que foi. Foi muito bom, porque eu já estava sempre, conforme o dentista aqui, ficaria sabiado. Medo da anestesia, tudo. Eu já contei pra muitas pessoas, digo, não tem outro melhor. Porque eu não senti dor nem na hora de arrancar, nem de tirar, nem o tratamento até que foi feito pra fazer o implante. Foi muito ótimo, foi demais, assim, eu gostei muito mesmo. Acho que valeu, não sei se acha outro não. E achou rápido, Dona Maria? Foi rápido bastante. Até minha filha disse, mas já, digo, bom, ele falou que tá bom de botar, vamos botar. E foi uma beleza. Não doeu nada, não perturbou nem pra o sono, né? Que tem vezes que esses procedimentos deixam a gente ansiosos, né? Porque não pode dormir, mas eu dormi tranquila. E sempre amanheci, assim, cada dia, digo, agora vai melhorar mais ainda. E o que você tá conseguindo comer agora, que não comia antes? Não conseguia quase comer verdura, né? Agora o que eu mais amo é comer verdura, porque tem que morder, né? E tô me mordendo bem, gostando demais. É, então tá bom, obrigada, viu, Dona Maria? Pois é, eu também, muito obrigada pro dentista que tem as meninas também, que me cuidaram. Achei bom demais. Tô feliz. A gente também, obrigado, Dona Maria.